e aí 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 e me explica no celular que onde é que aqui onde é que abre os negócios das mensagens aqui ó ó tá vendo aqui é o verdinho é verdinho é o que é o verdinho aqui ó mandaram uma uma doação aqui ó de cinco pau falaram aqui ó me contaram que o Américo está a divorciar da mulher se tiver algum amigo que queria namorar com a ex-mulher dele ele ficava furioso assinado não é o Calemba eu não sei né Calemba eu não sei nem entender que que é isso não mas mandaram aqui o Calemba Calemba entra aqui rapidão Calemba o Calemba quem que é Calemba é o pai do corre entra aqui rapidão vem cá vem cá entra aqui entra aqui que passa que bateu o Victor no podcast tá muito explica aí vem aqui na frente aqui na frente vem aqui que vem aqui do nosso lado aqui aqui do lado não posso aparecer porque eu não meti o cara segura já deixa ele sair se quiser correr segura pode falar mais alto é fica melhor aqui e qual que foi a pergunta que você fez Calemba eu não não fiz pergunta nenhuma tive sempre ali fora caladinho que nem um ramo o velho mas mandar a pergunta aqui falando que aquele que era o C e pergunta não não fui eu não qual é que eu como estava assinada a pergunta tava como assinar o como será Calemba assinado não é o Calemba eu tava lá ah não é o Calemba se não é o Calemba não sou eu não é se tivesse a dizer assinado é o Calemba a minha cabeça sabe de responsabilidade mas se diz não é o Calemba a frase diz tudo não é o Calemba ahem quanto? co-co-o eu concordo você tem um ponto desculpa o Calemba eu te envolver se achei que era você não não tem nem problema não tem nem problema mas agora fiquei um bocado enxateado mas espera aí se não é mas também podia responder a questão só por uma questão de curiosidade responde responde pode responder Pergunta, Mael. Pergunta, Mael. Lê de novo. Ah, vou ler, cara. A pergunta é assim. A gente até sabe a pergunta. Calma, porque eu ouvi tudo, né? Porque eu tava lá, eu sou muito ouvinte lá. Eu tava calado que nem um ramo. Ramo de arvo. Alguma vez, alguma vez, tu viste um ramo de arvo falar? Nunca vi. Arvo não fala, portanto, tava calado que nem arvo. Calma, a pergunta dizia assim. Olha, eu ouvi dizer, tipo, ninguém... Ouvi dizer, nem sei o que sei, tá já vendo? Ouvi dizer que tinha lá um pequeno que estava divorciado da mulher, o americano. O americano está divorciado da mulher. Se por acaso um amigo dele ficar interessado na mulher dele, se ele ficar furioso com o amigo dele. Assinado não é o que eu lembro. Por acaso, tô curioso, mas a amiga tá sabe lá. Caralho, se ele leu só uma vez, você decorou? Caralho. Você decorou de tudo? Decorou até o erro de português ali. Eu tenho uma memória muito forte por causa de queijo que me encanta comer lá. Eu nunca comi queijo, queijo faz com que perdas e morra. Eu nunca te gosto? Por isso que sou bom. É? Mas, que? Tá, eu vou responder a pergunta, viu, Calimba? Pode responder, então. Tá vendo meu segurança aqui? Ô, segurança, mostra pra ele o que acontece. Opa. Não, tem calma, não. É possível tirar a arma. Aquilo lá, Dino. Você sabe. Eu acho que tá respondido, né? Tá respondido, claro. Ainda bem que eu não tenho interesse nenhum, nem sei o nome dela. É, então é isso mesmo, isso mesmo. É, né, Calimba? É, Calimba. É, Calimba. Ah, me larga! Ajuda-me! Ajuda-me! Coloca o patrocínio, Neco! Coloca o patrocínio, Neco! Coloca o patrocínio, Neco! Coloca o patrocínio lá, velho. Coloca o patrocínio lá, velho. Coloca o patrocínio lá da loja de maconha. Tá querendo fumar maconha? Entra agora na Best Bundy, a melhor maconha. Tá querendo fumar um café? Como é que é o nome do lado do café, Neco? Café! 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 Tá. Corta, Neco, corta. Nossa, mataram o homem? Não, não. Não mataram o homem? Ah, tá vivo ali. Tá, pode voltar, Neco. Tá. Ô, pessoal, teve uma queda de luz aqui no jornal. O jornal tá ficando podre. A situação tá precária aqui do jornal. E teve uma queda aqui, mas já voltamos aqui. Tem algum salve aí do chat aí, Neco? Tchau. Tchau.